Música 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 oi pessoal bom dia boa tarde boa noite aqui é jansenério e esse é o canal universo rural caipirão hoje eu vou fazer aqui um ajeito aqui nesse capiaçu que depois que eu limpei ela as vacas já entrou aqui duas vezes e comeu e rapou ela e agora está rebrotando de novo e eu estou aqui no norte de minas né para quem conhece meu canal para quem não conhece eu tô aqui em brasil de minas no norte de minas e já tem mais de 30 dias que não chove aqui nós ainda estamos em fevereiro né para todos os efeitos ainda é águas mas aqui já está a terra já está bem seca embora aqui seja ali embaixo ali naquela cana ali ó já é um brejo aqui é a saída do brasil mas mesmo assim o capiaçu não está rompendo de acordo com o esperado e com o que eu preciso né e a foi plantada agora em novembro já era para estar bem grande só que por inúmeras situações que foram acontecendo primeiro as vacas entrou comeu aí foi uma época de muita chuva não dava para limpar a lixa levantou toda e cobriu ele praticamente consumida aí no meio da no meio do mato né nas ervas das invasoras e depois que eu limpei as vacas tornou entrar tornou comer duas vezes então eu vou aproveitar agora eu tenho essas mangueiras aqui tem mais um munkado ali eu vou aproveitar que eu peguei as vacas e os lá em cima e aqui a caixa d'água que desbebi a água tá cheia eu vou jogar uma água nele agora é oito horas da manhã não seria nem o horário ideal para estar molhando né mas como eu não vou poder ficar aqui a tardinha para ligar uma água aqui por exemplo quatro cinco horas da tarde nesse horário eu não vou poder estar aqui aí eu vou molhar agora gastar água da caixa até porque eu preciso pegar essa caixa e levar ela ali mais para cima porque daqui não dá para molhar tudo vou gastar essa água aqui agora nessa parte de baixo depois eu vou pegar ela colocar lá em cima e lá de cima sim vai dar para molhar tudo aí eu vou fazer um sistema mas mas bem feito né para deixar molhando até eu poder dar o primeiro corte porque o capiaçu até dar o primeiro corte ele é muito sensível é perigoso morrer aí tudo depois que cortou não igual ali ó aí tem aquela pequena ali ó tem uma semana já tá quase que maior do que o capiaçu que tá aí foi plantado em novembro e ainda não não desenrolou mas é é isso aí eu vou eu vou fazer e a hora que estiver pronto eu mostro vocês tá bom então falou e aí gente fiz ali liguei os as pessoas eu acho que a água já deve estar acabando que parou de bater deixa eu ver aqui como é que é a água já acabou já tem só um pouquinho olha como é que eu fiz aqui ó eu fiz aqui ó essa mangueira saindo aqui levei ela até ali mais na frente aqui eu fiz ambifurcação coloquei esses micro as pessoas de bailarina que eu tenho aqui coloquei para cortar para bater bateu fez um molhado qualquer aqui mas já dá para refrescar a raiz da nas portas né toda a aguinha que as receber aí será bem-vinda mas eu vou fazer nesse sistema ó como é que tá aqui ó muito seco muito bem ó como é que fica o chão e as cordas de viola e a praga de assalho eu vou colocar lá naquela naquela moita lá colocar aquela caixa lá e de lá eu vou fazer três estágio e fazer um estágio mais alto no meio e outro aqui embaixo o daqui de baixo pode até ser aqui onde já está instalada eu tenho mais mangueira ali e se por acaso faltar eu vou comprar eu vou fazer um estágio que dê para mim ligar aqui embaixo primeiro quando já tiver para não perder pressão né quando já tiver tudo ligado e funcionando eu ligo o segundo estágio que se eu ligar tudo de uma vez por exemplo vai encher que demora demais para molhar lá em cima até chegar para molhar lá em cima aqui embaixo a água já acabou porque vai molhar aqui até levantar levantar que chegar lá em cima a água já está acabando aí molha demais aqui embaixo lá em cima fica sem e se eu quiser eu posso molhar um estágio um dia um estágio lá de cima outro dia um estágio aqui do meio e outro dia um estágio aqui de baixo separando é isso aí agora eu vou aproveitar que o sol ainda está alto e ainda tem um tempinho para ficar aqui vou ver ali se minha roçadeira está funcionando em dias já tem tempo eu não corto nada que ela está cheia de poeira e parecendo que tem anos que não funciona eu vou eu vou dar uma roçada aqui nessa parte aqui onde os cavalos e as vacas estavam embora esteja rapado mas foi esse estoco né vou rapar bem rapadinho agora vai roçar bem roçar bem roçadinha aqui as matas ali precisar deixar tudo limpo que se porventura ainda via chuva rebrota o capim e se porventura não chover mais Deus abençoa que chove olha como é que está a roçadeira pensa no trem sujo mas essa roçadeira é boa demais essa parte de cima aqui também está cheia de broto de tingui de broto de angico branco desse mata pasto vou roçar tudo deixar roçadinho se chover o capim não levanta se não chover fica pronto para plantar alguma coisa embora aqui tem bastante capim eu ainda quero ver se eu compro alguns quilinhos de semente e semear aqui que eu quero irrigar aqui também eu vou eu não vou comprar eu vou tentar fazer que eu vi na internet pessoal fazendo eu vou tentar fazer um caseiro mesmo aquilo canhão de irrigação aí eu vou tentar fazer talvez eu molhe aqui com o canhão de irrigação se eu molhar aqui uma horinha uma vez ou duas na semana e jogar uma sementinha aqui ó o capim que tem aqui levanta e onde não tinha a semente pega né impasta e se Deus quiser agora na seca eu vou trabalhar esse capiaçu trabalhar essa cana e o capim novo que está lá em cima aí dá tempo de regenerar e aqui embaixo porque esse capiaçu que tem aqui ó eu nem terminei de cortar ele ainda tem que ensilar ele logo esse mês de março agora tem que ensilar ele eu terminei de cortar ele agora em março quando for em junho ou julho ele está pronto para cortar de novo né e aí ainda tem a cana e aí quando eu terminar de de cortar ele cortar a cana até lá o capim que eu plantei esse ano lá da frente já vai ter sementeado já vai ter caída a semente já vai ter está bem maduro e aí sim eu vou colocar o gado lá no final da seca se Deus quiser tudo der certo vou pôr o gado lá no final da seca então é isso aí deixa eu ver se a roçadeira vai funcionar dependendo aqui se a bateria do telefone aguentar quando eu terminar eu mostro o processo falou tchau campo elétrico eletromecânica prestação de serviços e motores elétricos bombas d'água e painéis de comando equipe altamente capacitada para te atender faça uma visita a nossa loja e conheça nossos serviços na rua padre carlos número cento e vinte e nove no centro de brasília de minas telefone de contato e whatsapp trinta e oito nove nove sete trinta e quatro sete dois cinquenta e um campo elétrico eletromecânica